Você já se perguntou por que os tomates são vermelhos? E você sabia que essa resposta tem tudo a ver com a sua saúde vascular? Existe uma substância aqui nesse vermelho, que pode ser encontrada no tomate, pode ser encontrada na melancia e muitos outros, que está diretamente relacionado com a proteção da sua circulação. Quem é o tomate? Pode reduzir a sua pressão e até mesmo proteger a sua pele do sol. Sabia disso? Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar a destravar esse licopeno que você está comendo e o seu corpo não está conseguindo utilizar. Eu sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu ajudo pessoas com problemas circulatórios a entenderem o seu problema e melhorarem sua qualidade de vida. Então, o licopeno é um carotenoide lipofílico, presente no tomate, melancia, mamão papaya, toranja, goiaba, que é biologicamente ativo. E ele é o responsável pela cor avermelhada desses alimentos. O licopeno, apesar de fazer parte da síntese dos carotenoides, no nosso corpo ele não é um precursor da vitamina A. Simplesmente porque a gente não tem as enzimas necessárias para fazer essa conversão. Então esse pigmento natural é encontrado no tomate, por exemplo, em todos os produtos derivados do tomate, como suco de tomate, molho de tomate, tomate fresco também, obviamente. Mas inclusive no ketchup também tem bastante licopeno. Agora, diferente da maior parte dos alimentos, o licopeno, ele aumenta a sua biodisponibilidade, ou seja, nosso corpo começa a usar mais esse licopeno quando ele está bem cozido. Então o tomate fresco, você vai aproveitar menos esse licopeno do que um tomate cozido, ou molho, ou um tomate bem processado. A melancia também é muito rica em licopeno, ela também traz muita hidratação, é muito rica em água e vários outros nutrientes. Assim como o mamão, é uma fruta tropical também, muito rica em outros nutrientes. A goiaba, a goiaba tem bastante licopeno, mas tem também bastante vitamina C. Para aumentar a absorção do licopeno, a gente precisa consumir junto com algum alimento gorduroso, o azeite de oliva, por exemplo. Então os efeitos benéficos do licopeno que já foram descritos são efeito anti-inflamatório, efeito antioxidante, efeito para diminuir a rigidez da parede arterial, tem um efeito anti-apoptótico, ou seja, ele diminui a morte programada das células do nosso corpo, um efeito anti-aterosclerótico, ou seja, diminui a formação das placas ateroscleróticas, mas também um efeito anti-plaquetário, de forma que causa também a proteção da parede endotelial. Além disso, o licopeno também protege contra os danos dos raios solares. Consumir alimentos ricos em licopeno vão ajudar a reduzir os danos causados pela radiação ultravioleta. Obviamente que ele não vai substituir um protetor solar, mas esse é um exemplo impressionante de como um alimento pode mudar como nosso corpo interage com o mundo. Teve trabalho que mostrou que a ingestão de 7 porções semanais de licopeno diminui o risco cardiovascular. Ele tem um efeito antioxidante de proteção endotelial, sendo que ele é 10 vezes mais potente como antioxidante do que o alfa-tocoferol. Além disso, ele é 2 vezes mais potente do que o beta-caroteno, que provavelmente você já conhece. Ele vai modular a nossa produção do nosso corpo da superóxido de esmutase e da catalase, que são duas enzimas potentíssimas antioxidantes. Então ele vai atuar diminuindo a quantidade de espécies reativas de oxigênio e aumentando a disponibilidade do óxido nítrico, que é responsável pela vasodilatação das artérias. Ao melhorar e permitir essa vasodilatação, ele aumenta a saúde endotelial, melhora a função vascular. Mas ele também tem um efeito antiagregante plaquetário, diminuindo a formação de trombos, de coágulos que poderiam ocluir algum vaso menorzinho. Tem trabalho mostrando que o licopeno vai interagir com a aspirina, por exemplo, aumentando o risco de sangramento. Isso pode parecer ruim, mas mostra o quanto ele atua no nosso corpo. Teve trabalho mostrando o efeito do licopeno na onda de pulso da artéria braquial em mulheres. Isso sugere que pode haver uma mudança na rigidez da parede arterial. E o licopeno também vai atuar naquela proteína NF-KBeta, que é induzida pelo fator de necrose tumoral alfa, diminuindo a atuação dos monócitos, ou células de defesa, na parede vascular. Ocorre também uma inibição da mobilização dos leucócitos e também uma estabilização da membrana dos mastócitos. Todos esses são efeitos anti-inflamatórios que podem explicar uma outra forma de que ele ajuda na circulação. O licopeno não é capaz de aumentar o HDL e o colesterol bom, mas ele se mostrou eficaz em alguns estudos de laboratório em alterar e melhorar o índice colesterol bom e colesterol ruim, melhorando, ajudando a melhorar pelo menos o perfil lipídico de pacientes. Então, com todos esses efeitos, ele vai acabar inibindo a migração também de células musculares lisas para dentro dos vasos, diminuindo mais uma vez a formação da placa aterosclerótica. E se você não sabe usar o licopeno na dieta, fica tranquilo que eu vou colocar lá embaixo na descrição um link de um e-book gratuito para você, cheio de receita com licopeno. Então é muito importante que você coloque na sua alimentação uma dieta rica em licopeno, fazendo pratos coloridos, no caso, com bastante vermelho. E tudo isso tem que fazer parte de uma dieta equilibrada para a sua saúde vascular. E assim você vai conseguir prevenir as doenças cardiovasculares que tanto matam no mundo. Mas isso só vai fazer sentido se você souber quais são os alimentos que estão te inflamando. Por isso, segue com esse vídeo. E assim você vai conseguir prevenir as doenças cardiovasculares.